Olá galerinha do YouTube Vamos fazer o que está buscando Gente, a gente vamos Ajeitar aqui minha cama e depois eu falo com vocês Pronto, fiz aqui Ficamos para fora Ai, ainda ficou Gente, a gente vamos Experimentar a cereja Gente, a cereja eu gosto Eu não gosto de cereja Sim, eu não gosto Não, 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 não Porque é azedão É azedão E um Ai meu Deus E vamos lá pegar a cereja Pegar a cereja Para baixo Agora vou lá para baixo Espera Está gravando o vídeo? É, vou deixar o like E aí, gente Deixa eu ver Tem um Tem quatro Vamos já comi Vou comer no show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha É É Bem vermelhinha Vermelha, vermelha Vem! 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 Sete! Como fazer vídeo? Eu tinha que você tirar Agora Vem! 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 Bota um vídeo! Que coisa de fazer vídeo Vem! Comer mais um Trabalha com vídeo Vamos comer mais um Vamos comer mais um Olha! Nós estamos comendo isso aqui Vocês sabem esse que é Então bora Vamos ver Vídeo Tá bom Eu vou comer esse Comer um bem Gordo de comer bem um vermelhinho É minha mãe que sai Tem um vermelho Olha esse daqui Eu tiro isso aqui Gente olha a invejosa O que eu fiz ela quer fazer Gente muito bom Parece abóbora Olha ai O que é amassada Gente é amassada Gente é amassada Gente tá no chão Então vamos pegar outra Pegar uma bem pequenininha Pegar uma bem pequenininha Que ela é doce Parece que é doce né Vamos pegar uma pequenininha Pegar uma bem pequenininha Que ela é doce Parece que é doce né E doce É doce Que ela é doce É doce Gente é amassada Então gente, se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no meu canal. Um beijo.